Um projeto que tem transformado a vida de milhares de jovens. O Força Jovem Brasília tem desenvolvido projetos nas mais diferentes áreas porque entende que o jovem precisa de uma formação multidisciplinar e orientações constantes até que se conscientize e aprenda a caminhar sozinho. O jovem também precisa de fortalecimento espiritual porque essa é a garantia de que ele não vai se deixar iludir e nem se corromper com o mundo. Uma alternativa, como foi mostrado hoje aqui na reunião. Houve a libertação, mostramos o que estava por trás do sofrimento deles, houve então a oportunidade de ele entregar a vida para Jesus. Quem decidiu na reunião, que foi sair das drogas, ele possa colocar em prática agora na vida dele e passar a ser um testemunho de uma pessoa que tirou o craque, tirou a pedra, tirou a droga do seu caminho e hoje encontrou a dose mais forte que é Jesus. O trabalho do Força Jovem em Brasília já tem mais de sete anos. Durante esse tempo, importantes parceiros, públicos e privados, se somaram ao trabalho desenvolvido pela Igreja Universal, ajudando a ampliar o alcance do Força Jovem. No projeto Jovem Nota 10, voltado para a profissionalização de jovens, a Faculdade JK e o Colégio Kadima se juntaram à iniciativa oferecendo 50% de desconto nas mensalidades de graduação e ensino médio, respectivamente. O governo do Distrito Federal também tem dado muito apoio aos projetos do Força Jovem nos eventos de grande porte organizados em Brasília, como o Driblando Craque, organizado pelo projeto Dose Mais Forte, que reuniu mais de 8 mil pessoas no ginásio Nilson Nelson em agosto de 2011. Em fevereiro de 2012, outra grande mobilização contra as drogas parou Brasília. Craque, tire essa pedra do seu caminho, era a palavra de ordem na boca das mais de 15 mil pessoas que estiveram na concha acústica apoiando o Força Jovem Brasília. Foi uma tarde animada. Bandos locais e nacionais animaram o evento, além de depoimentos de ex-viciados em craque, que conseguiram tirar essa pedra do caminho com a força da fé. A importância de estar apoiando esse evento é porque é possível a recuperação e fazer com que aqueles jovens não entrem no caminho das drogas. Para você ter uma ideia, eu sou um testemunho vivo disso. Por quê? Há 20 anos atrás, se não fosse um movimento como esse, eu não estarei aqui dando essa entrevista. Porque através do movimento do esporte, da cultura, da música, que eu fui resgatado, que eu não entrei no caminho das drogas. Então eu tenho certeza que em eventos como esse, é possível sim ajudar os jovens a não entrar no caminho das drogas e aqueles que já entraram serem resgatados. São jovens hoje que estão tendo essa conscientização. Mas se não tivessem, poderiam estar do outro lado. Então esse evento hoje do Força Jovem Brasil é de extrema importância. Que Brasília e o Distrito Federal possam acordar para essa realidade. E o trabalho não para. O Força Jovem tem marcado presença em diversas casas de recuperação do DF, levando a esperança de um futuro melhor para dependentes químicos em recuperação. Além do trabalho de evangelização, o Força Jovem tem oferecido cursos de culinária para profissionalizar os internos, incentivando os jovens a desenvolverem seus talentos, formando grupos de dança, coral, bandas e teatro e estimulando a prática esportiva, com aulas de karatê, jiu-jitsu e futebol. Um trabalho que tem feito muita diferença no Distrito Federal e mostrado que dentro da igreja existe sim um mundo atrativo, onde o jovem pode aproveitar toda a sua vitalidade de forma saudável e positiva. Esse é o Força Jovem Brasília, uma força que vem de Deus, cheia de alegria, animação, interação, novidades, energia, do jeito que todo jovem gosta. Eu sou da geração que vai se salvar Na verdade está boa! Uma boa!